Olá, o programa Saúde e Movimento já está no ar, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. E hoje nós estamos novamente aqui no Espaço Doctor. Ao meu lado está a doutora Karina Kalsing, que é fisioterapeuta dermatofuncional e hoje vai falar pra gente sobre os cuidados com a pele, tanto no pré quanto no pós-operatório. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Karina. Obrigada. O início de tudo, né, Mayara, a gente pode perceber que tanto os cuidados que a gente pode ter é desde a consulta, as orientações, né, que a gente tem com esse paciente, numa simples limpeza de pele que a gente pode estar preparando pra cirurgia e pra ter um pós-operatório excelente. Então, desses cuidados que a gente pode perceber, ou às vezes se ela tem uma cicatriz, que o médico pediu pra cuidar primeiro. Então, nós fisioterapeutas dermatofuncional, a gente pode trabalhar com essa cicatriz, trazer o movimento desse tecido e preparar pra cirurgia, né. Então, a limpeza de pele, ela vai acompanhando com alguns cuidados, né, tanto pra cirurgia de face e desde a higienização, o sabonete, o esfoliante, daí a gente vai colocar o emoliente, né, pra deixar a pele mais receptiva e a gente vai fazer a extração dos cravinhos ou das espinhas. Certo. E isso vai fazer com que depois a gente possa cicatrizar ou cauterizar, né, aquele tecido que a gente acabou esfregando, higienizando. E a partir disso, a gente finaliza com uma máscara revitalizadora. E aí ela pode fazer a cirurgia e depois o mais importante, né, seguindo todas as orientações que a gente pode ter com a paciente em como ela vai dormir no pós-operatório, né, o que ela pode passar, né, durante, o tipo de refeição também a gente pode estar orientando, junto com as orientações do cirurgião, né. E o pós-operatório é o mais importante, né, depois da cirurgia, em como ela vai adaptar, em como ela vai cuidar de si junto com a gente. Certo. Doutora Karina, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que também, né, você tem uma função importante durante a cirurgia. Como que funciona essa atuação, então, né, de uma fisioterapeuta dermatofuncional durante o procedimento? Isso mesmo. Existe o intraoperatório. O intraoperatório é onde o fisioterapeuta, ele fica ao lado do cirurgião logo depois que finaliza a cirurgia, ele fala, Karina, pode entrar, né. Então, eu faço a colagem das bandagens elásticas, e isso faz com que a gente diminua o edema, que é o inchaço, cerca de uns 80% até 90%, daquele, né, que a gente vê, assim, o tecido muito edemaciado. Também pode evitar as equimoses, que são aqueles arrocheados na pele, e também diminui muito o desconforto e a dor também do paciente ou do pós-cirúrgico, né. Por que que é tão importante nós termos esse cuidado com o pós-operatório, né, fazer essa reabilitação do tecido? Porque muitas vezes nós vamos lá, fizemos a cirurgia plástica, e aí não temos o cuidado com o pós, e às vezes o procedimento não fica, né, como o desejado, porque justamente não tem esse cuidado com o pós. Então, eu gostaria que você falasse e explicasse um pouquinho da importância da reabilitação. Legal. Pra conhecer um pouquinho mais, a fisioterapia dermatofuncional trabalha justamente com essa reabilitação. Então, como é uma área muito recente, né, a gente só tem cerca de uns 19 anos pensando nesse modo, e eu já trabalho há 6 anos só específico trabalhando com a face, com a face, trabalhando com esse tecido bem específico, a gente pode perceber que na reabilitação a gente inclui os cuidados das tensões, que são os vetores da cicatriz. Então, a gente vai evitar complicações ou intercorrências durante esse processo, ou abertura do umbigo, por exemplo, numa cirurgia de abdomoplastia, né, ou até mesmo preparar esse tecido pra que não fique muito mais edemaciado, né. Isso a gente trabalhando com laser, a parte de ozonioterapia, isso vai fazer com que o tecido fique preparado pra qualquer reação, né. Então, cuidando sempre dele e prevenindo, porque muita gente não previne, né. Então, a fisioterapia, ela inclui vários fatores pra trazer esse resultado pra esses pacientes. E isso vai fazer com que a gente tenha excelência no pós-operatório, né, e trabalhe com a drenagem linfática, mas não é o fator principal, porque a gente tem que pensar primeiro no que ocorre, né. Então, nesse pós-operatório a gente vai perceber bastante diferença. Sim, essa é uma dúvida, né, pra você que está pensando em fazer uma cirurgia, ou por acaso, né, já fez, porque geralmente era ouvido falar da importância da drenagem do tecido, em qualquer tipo, né, de cirurgia, pra justamente evitar a coagulação, pra eliminar o inchaço. Qual que é a principal diferença, então, da drenagem pra reabilitação? Na drenagem, a gente percebe que ela trabalha apenas com um fator, né, um resultado, que é a parte do edema. E por trabalhar realmente com a reabilitação do tecido, a diferença é que na fisioterapia de reabilitação tecidual, a gente vai trabalhar num todo. Então, a gente tem que ver o nosso paciente num todo mesmo. Desde os movimentos sinésioterapêuticos, né, por exemplo, numa abdomplastia, a gente trabalhar com a própria excepção do movimento, que a gente inclui na neurologia, né, que daí o paciente, o fisioterapeuta, ele se forma generalista. E daí, por isso que inclui a pós-graduação, as especialidades, que inclui a dermatofuncional, que é de cirurgia plástica, né, ou pré-operatórios, né, tudo isso que a gente comentou no início. E isso vai fazer com que ajude muito mais o tecido a trabalhar com a fáscia, que é o nosso tecido mais profundo. E trabalhando tudo isso em primeiro lugar, a gente vai fazer com que não só trabalhe no edema. Por isso que é interessante o nosso paciente sempre solicitar ao cirurgião esse tipo de especialidade. E também os cirurgiões terem conhecimento em quem recorrer pra gente caminhar juntos e trazer esse resultado. Sim. E, doutora Karina, além de abranger, né, todos esses cuidados com a pele e trazer um resultado mais positivo para o pós-operatório, também é um trabalho que é feito de forma mais rápida, certo? Isso. O que é legal é que se a gente trabalha com um resultado só, pode ser que a gente trabalhe com 10, 20 sessões. Eu não trabalho já há 6 anos dessa forma, né, porque a reabilitação do tecido, às vezes, eu levo numa cirurgia de face, umas 3 sessões, né, e numa cirurgia corporal, porque o tecido é maior, né, o corpo é maior, em torno de 6 até umas 8. Mas também tem um fator bem importante, que é a fibrose. Se o tecido já está danificado por alguma ocorrência do pós-operatório, que não foi bem equilibrado aquele colágeno, né, a gente pode, a gente tem o risco mesmo de trabalhar com mais sessões. Então, por que não trabalhar antes, né, com ele, na sequência certinha do crescimento do colágeno, nas fases certas de cicatrização, do que depois, né, assim, investir um outro valor a mais, justamente porque o tecido danificou, né? Então, tudo tem uma reversão, né, a gente que trabalha. Com certeza, quando a gente se prepara, né, pra passar, então, pra uma experiência, assim, de uma cirurgia, o quanto que é importante fazer uma avaliação, conhecer os profissionais, pra justamente, né, ir cuidando do pré, durante e do pós-operatório. E, doutora Karina, além, né, desse cuidado, desse serviço, quais outros serviços, então, o nosso público, seja ele feminino ou masculino, pode encontrar aqui no Espaço Doctor com você? Vamos lá. Desde a limpeza de pele, ou até mesmo o microagulhamento, a gente trabalha com a parte do rejuvenescimento, cicatrizes de acne, também os poros dilatados, e isso vai fazer com que a gente tenha um resultado bastante excelente, né, em todo tipo de alteração da pele. Então, desde mesmo as estrias ou manchas na virilha, ou até mesmo o rejuvenescimento íntimo, isso faz com que a gente tenha resultados interessantes, assim, até porque existe o peeling, né, agora que a gente tá no inverno, e isso faz, é, dá a importância desse cuidado, que agora a gente tá mais tapadinho, com roupa, né, pra evitar as manchas solares também. Então, são todos esses serviços. Certo. E eu vou aproveitar, né, que você falou sobre isso, sobre o peeling, sobre as manchas. Doutora Karina, é mito ou verdade que os procedimentos, né, estéticos com a face, principalmente, eles são mais comumente feitos no inverno, justamente por conta aí do sol, ou a gente pode fazer no verão, tomando os cuidados adequados? É, eu acredito que a gente pode fazer em todo o tempo, né, em todos os meses. Mas, é, a questão é, qual é o hábito que nosso paciente tem? Se, é, já lá, desde outubro ou novembro, ele já começa a ir pro sol, né, se ele nada, se tem a prática de um surf, alguma coisa assim, e, né, ou até mesmo das meninas, isso vai fazer com que, é, seja mais, tenha mais probabilidade de manchar a pele. E, por isso que, pode fazer em todo o tempo, mas, qual é o tipo de risco, é, do sol que a gente vai ter, pra, com que essa pele não seja cuidada tão fielmente do que no inverno? Porque os raios, eles ficam mais fortes no verão, né? Isso mesmo. Então, doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, de abrir aqui o teu espaço, né, dentro do Espaço Doctor, pra compartilhar conosco aí o teu conhecimento e também, né, essa área aí da fisioterapia, da Dermato Funcional, pra quem ainda não conhece, obrigada mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Mayara, muito obrigada, tá? Tá certo. E eu quero aproveitar e pedir, então, pra você deixar os teus contatos, né, para quem ficou interessada e ter o cuidado, né, tanto do pré, do pós-operatório, ou, então, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aí sobre os teus serviços. Legal. O Instagram, então, é DRA Carina Kalsing, né, pra ser mais fácil, doutora Carina Kalsing, lá tem várias informações, né, no Instagram, e também tem o meu e-mail, que é carinakalsing.com, também pode estar enviando e-mail, ou até mesmo o telefone. Tá certo, muito obrigada. Obrigada. Pra você que está nos assistindo, continue conosco. O programa Saúde e Movimento vai para o intervalo, mas a gente já volta lá no estúdio. E aí E aí E aí E aí